O look de hoje é essa camisa de coraçãozinho e a calça branca da Gabi Bijou, meu cabelo e minha maquiagem sempre dos meninos do Alphabute, minhas unhas perfeitas de Josi Portela, meus acessórios lindíssimos de hoje, esse coração verde com o brinco combinando de Fer Salviani, semi-joias e a minha sapatilha super confortável e linda de Pedrinho Calçados.